Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à página da Liga Nacional de Futsal. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro Bate-Papo com o Ídolo da Liga Nacional de Futsal, a página LNF. E hoje nós estamos aqui com o Fixo Peru do Pato Futsal. Então você que quer participar do nosso quadro, mande sua pergunta, mande seu comentário, participe aqui com a gente. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas ontem na publicação da Liga. E ao decorrer do tempo que a gente puder fazer e ler sua mensagem, nós com certeza o faremos. Peru, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao quadro Bate-Papo com o Ídolo. Obrigado, eu que agradeço. É a minha primeira oportunidade nesse Bate-Papo. E é sempre bom esse espaço aí para a gente falar da nossa modalidade, que ela é muito ofuscada às vezes por outros esportes como o futebol de campo, enfim. Então hoje temos essa oportunidade aí, vamos aguardar essas perguntas aí. Com certeza. Conta para a gente como que você começou a sua carreira no futsal, né? Onde tudo começou, conta para a gente da sua história. É, eu comecei em Criciúma, na Anjo Química, na época. Tinha um bom time, um bom time de categorias de base. Só que eu fiquei um curto tempo ali e como eu estudava o dia inteiro, sou técnico mecânico, sou técnico mecânico. Aí eu estudava o dia inteiro aí, não dava os horários dos treinos e aí acabei me afastando. E depois surgiu um projeto em Siderópolis com o treinador Juninho, que hoje é de passo fundo, e me deu essa oportunidade para jogar os joguinhos na época. E dos joguinhos, como não tinha subi 20, eu saí dos joguinhos, tinha 17 anos, fui direto para o adulto. E na época aconteceu muita coisa, na época foram mandados embora alguns jogadores e restaram poucos jogadores e eu tive que jogar. Então foi a minha oportunidade ali no time adulto, foi uma experiência muito bacana. E dali ele ficou comigo aí uns seis anos, acho, cinco anos. E quando eu vejo ele agora eu tenho que pedir até bênção, porque ele disse que eu sou filhão dele. Então é uma brincadeira. Você foi uma história junto com ele. Sim, foi uma história. Fomos campeões ali de alguns campeonatos. Tanto que depois o projeto migrou para a Capivari de Baixo, perto do Tubarão, onde fomos campeões também junto com ele. Então foi um projeto bem bacana, cara. Bacana. Legal. Quantos anos o Peru tem? Estou com 31, cara. 31 anos. Não parece, né? Não, estou brincando. Mas estou com 31 aí. Mas firme e forte nessa correria. Legal. E aproveitando e falar de idade, o Peru já programou quando ele deseja parar de jogar futsal. Você tem isso planejado ou você vai até que o teu corpo aguentar e suportar? É, o jogador de futsal ele suporta mais, acredito que no campo, né? Mas eu, hoje eu sou acadêmico de direito e também deixei em aberto a Faculdade de Educação Física. Então eu pretendo me formar primeiro em uma dessas duas, uma das duas, para depois ter já uma carreira pós o futsal, né? Para que eu possa ter aí um planejamento melhor. Mas já planejando, já planejando sim. Mas acredito que aí tem alguns anos ainda que eu consiga atuar em alto nível ainda. Legal. Você sempre foi fixo no futsal? É, isso aí é até engraçado falar porque eu não era, cara. Eu era pivô. Até certamente pelo meu tamanho, né? Na época, o Juninho me colocou de pivô, mas também atuava de beck. Aí, quando eu comecei mais no adulto, eu era mais pivô mesmo. Só que, pô, não fazia gol, né, cara? Não fazia gol, não fazia gol. Aí, não, não. Vala para trás lá, lá é teu lugar. E aí, onde eu comecei a me destacar, cara. Comecei a me destacar e comecei a sair uns golzinhos. E aí, comecei a me dedicar sempre ao fixo mesmo. Bacana, bacana. De onde surgiu o apelido Peru? Acho que é uma boa pergunta. É, eu acho que muita gente quer saber, né? Com certeza. Então, o Peru, eu herdei do meu pai, né? Porque meu pai, o meu tio, que é vizinho, ele criava Peru. E meu primo tinha uma coleção de moedas antigas. E eu não sei se todo mundo sabe o que é um paiol. Lá o Peru ficava embaixo desse paiol, né? E essas moedas, não sei porquê, caíram no terreiro ali do Peru e sumiram, tal. E depois de alguns anos foram matar o Peru, né? E aí, essas moedas estavam todas dentro ainda do Peru. Umas até gastas. E meu pai pegou, ele falou para os amigos dele do trabalho e ninguém acreditou. E ele levou as moedas. E tu sabe como é trabalho, né? Qualquer furo que tu dá, o apelido pega. E aí, quando eu já, eu acho que eu tinha dois, três anos, aí meu pai ia Peru. Só que aí eu herdei dele e hoje pouca gente chama ele de Peru. É mais o Levati e eu sou o Peru mesmo. E eu odiava esse apelido e aí basta, né? Para o apelido pegar. E aí, fiquei Peru aí. Mas rende boas piadas, rende bons memes. Rende bastante, bastante. Bastante. Os narradores sofrem na minha mão. Sofrem, é verdade, é verdade. Por quais clubes você já atuou, Peru, na sua carreira? Eu já joguei no... Comecei na Anjo, como eu falei. No Siderobos Unesc. Depois eu fui para Capivari de baixo. Após Capivari eu retornei ao Unesc. Aí depois eu fui num projeto do Mafra. Mafra Futsal. Que foi um projeto onde, acredito que ali foi onde ela bancou mesmo a minha carreira. Depois aí o Peri, que era meu técnico em Mafra, me levou para Blumenau jogar minha primeira liga. Depois de Blumenau, eu passei por Florianópolis, Joaçaba e estou aqui atualmente no Pato. Falando agora especificamente do Pato Futsal, como que foi a tua chegada para o Pato? Quem te procurou? Como surgiu o interesse até você realmente efetivar e vir para o Pato Futsal? Na verdade eu não sei muito bem de quem partiu esse interesse. Mas acredito que tenha sido mais o Lacerda. Porque na época que ele era treinador do Jaraguá, ele sempre tentou... Sempre entrou em contato comigo. Sempre demonstrou interesse. E aí, ano passado surgiram algumas coisas, alguns boatos de que eu poderia vir para cá no meio do ano. Aí o Lavarda também, quando me ligou no final do ano, demonstrou interesse para o Dr. Pedro. Então foi... Pô, eu fiquei muito feliz porque na época o Pato já era campeão nacional, campeão de tudo. E pô, um time campeão nacional, campeão da Liga, vir atrás é porque o meu trabalho estava sendo bem visto. O reconhecimento, né? É, o reconhecimento. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Mas acredito que aí foi em conjunto esse interesse ali de Lavarda, Lacerda, Dr. Pedro, foi em conjunto aí mesmo. Legal. E qual foi a sensação quando você chegou aqui, você percebeu algo muito diferente, viu? Sentiu essa questão de ser um time campeão por ter sido o atual campeão da Liga, Taça Brasil e tudo mais? Senti, senti muito. Eu já comentei em uma entrevista isso, que até eu me adaptar, até eu incorporar mesmo o que é o projeto Pato Futsal, eu levei um tempinho e graças a Deus consegui incorporar esse projeto, né? Que é de time grande, é o meu primeiro, confesso que é o meu primeiro time grande, confesso que é isso. E estou muito feliz e estou muito feliz também por ter incorporado esse projeto. Mas no início, assim, assustou um pouco, porque a mentalidade aqui é diferente de onde eu passei. A cobrança... Não, nem o fato de cobrança, mas é o fato, assim, do propósito, do objetivo final. O objetivo final é ser campeão em ponto final. E diferente de alguns clubes que eu passei que, ah, quartas de final da Liga está ótimo. Não, aqui é campeão. Então, isso, pô, motiva o atleta a querer mais. Então, foi uma das principais coisas que eu notei a diferença e que eu me identifiquei e que eu gosto muito desse desafio do querer mais. Então, foi isso que eu me identifiquei bastante. E uma das coisas que também muitos atletas, quando passam, comentam, quem já jogou e quem joga no Pátio também, quem já passou a jogar contra aqui o Pátio, é a questão da torcida. Para o Peru, faz realmente diferença a torcida do Pátio Futsal no Lavardão? Muita. Nossa. Eu vim jogar aqui ano passado, com o Joa Saba, e esse meu estilo de gritar, vibrar, eu sofri bastante. Sofri bastante. O jogador, até, provavelmente, esses dias o craque Falcão deu uma entrevista falando que é difícil jogar aqui. É um ginásio, alguns atletas já mencionaram ali que 800, 1200 pessoas, mas isso, uma sinergia que se cria ali dentro, cara, é muito grande. Então, é muito difícil jogar aqui mesmo. Muito difícil. E para nós, atletas, que eles estão ao nosso lado, para nós é muito satisfatório, porque treinam a semana toda. Para chegar aqui, independente, e aqui, independente do jogo, independente do dia, independente do clima, é casa cheia. É casa cheia, os caras empurrando. Então, é muito gostoso isso, cara. Essa sinergia aqui dentro do Lavardão é muito boa mesmo, muito boa. E faz a diferença, faz muita diferença. Legal. Tem algum atleta que é uma inspiração no futsal, alguém que você se espelha, que você acompanhou por muito tempo? Ah, tem muitos. Muitos, muitos. Eu sou muito fissurado por procurar vídeos, né? Então, eu vejo muitos vídeos. Hoje, o Vinícius está bem atuante nas redes sociais. Eu tive a oportunidade de jogar um jogo dos craques com ele, no primeiro evento realizado pela LNF. E eu estava no time dele e tive a oportunidade de ficar alguns minutos escutando ele falar, cara, é uma coisa de outro mundo, assim. A mentalidade do cara é muito boa. E eu já tinha ele como ídolo, ele, o Vinícius. Mas, assim, se tratando da minha posição, eu vou procurar jogadores da minha posição, né? Então, assim, a grande maioria que eu me inspiro já pararam de jogar. Por exemplo, o Kiki, que é um jogador espanhol, foi capitão durante muitos anos. Cara, é um cara muito, assim, que uma qualidade, ele não é dribulador, ele não era muito rápido, mas ele tinha uma inteligência muito grande no ataque e na marcação. O Neto, que era uma coisa totalmente já oposta, que era mais aguerrido. Se tratando também de qualidade técnica e tática. Então, são esses dois jogadores, acho que o Ciso também, cada um nas suas valências, né? Então, mas acho que o Kiki, da Espanha, e o Neto, são o meu norte, assim, que eu procuro sempre visualizar bastante eles. Legal. Qual o jogador mais difícil de marcar hoje no futsal brasileiro, na sua opinião? É, bastante difícil. Tem alguns aí. Tem bastante, cara, tem bastante, porque eu vou eleger aqui um pivô, né? Porque eu marco bastante pivô e sei a dificuldade. Então, assim, nós temos bastante pivô difícil, cara, de ser marcado aí. É de Lima, mas um pivô, assim, bem complicado, acho que é o jogador do Jaraguá, o Jé. É um canhoto, é muito difícil de ser marcado. O cara, ele tem uma força física muito grande e tem, ele é muito, uma qualidade técnica também, de giro para os dois lados, de bicicleta. É, tem um repertório extenso. Tem curso, né? Tem bastante recurso. Então, acho que é, eu vou eleger ele ali, mas tem muitos outros. Aí o Charuto do Magnus também é muito difícil. O próprio Barbosinha que nos deu um trabalho. Então, tem bastante jogadores aí bem difíceis, pivôs bem difíceis de ser marcados. Obrigado. Por onde você passou, você se tornou ídolo, uma referência nos clubes que você jogou. Em Pato Branco não está sendo diferente. A que fator você atribui isso? Eu acho que essa é a minha vontade, cara. Essa é a minha vontade. Muitos falam que o Peru é determinado. Eu falo que talvez é a minha paixão por esse esporte, cara. A chão pelo treinamento, por a minha carro, a minha raça. Eu acho que chama muito a atenção isso de quem vai no ginásio. Tanto que eu recebo muitas mensagens disso. Mas, claro que eu deixo, eu procurei sempre em todos os clubes que eu passei. Eu sei das minhas dificuldades técnicas, talvez táticas. Mas eu tento suprir com outras qualidades que eu tenho, que é a força física, a marcação. Então, por onde eu passei, eu acho que eu sempre levei isso comigo. E sempre me identifiquei muito. E, graças a Deus, eu deixei bem um legado onde eu passei. Tenho contato com todos os presidentes, treinadores, enfim. Todos os torcedores também. Que hoje torcem por Pato por causa de mim. Pô, eu fico muito feliz. Mas eu acho que foi mais essa garra, essa vontade, né? Essa determinação de querer sempre o jogo aí. Então, acho que foi o meu grande diferencial. Tanto é verdade que tem alguns comentários, algumas perguntas também, de pessoas de clubes onde você já jogou, né? Então, torcida de Mafra te manda um abraço. Como foi sua passagem por lá? É, como eu frisei antes, eu acho que foi o meu grande... Minha mola propulsora, né? Que eu saí de um time onde eu era juvenil, jogava adulto, mas aí não tinha ainda me firmado, né? E eu fui para a Mafra com status assim que era só eu. Eu tinha dois jogadores que treinavam dois períodos, o resto trabalhavam pela manhã e treinavam à noite. E, cara, eu consegui ali me identificar muito, cara. Com essa minha vibração, com essa minha raça, com essa minha vontade. Eu fiquei lá dois anos e meio. E toda vez que eu ia lá jogar, eu era surpreendido com cartazes, com... Cara, é um reconhecimento muito grande que o povo de Mafra tem por mim. E eu tenho por eles também, cara. Porque eu sempre continuo sendo muito abraçado por eles. Sempre fui lá jogar. Acabei um dia fazendo o gol da vitória. Pô, e eles vão me odiar? Mas não, cara. Eles me deram os paradens. Então, o povo de Mafra, sim, eu tenho uma gratidão imensa por eles. Bacana. Tudo é um respeito construído. É um respeito. Então, isso que é muito bacana. Mais uma, né? Alguma chance de voltar para Joaçaba? Ó, o pessoal vai me derrubar. É, eu quero retirar já daqui, né? Não, cara. Acho que a gente sempre procura o melhor, né? A gente sempre procura o melhor. A gente sabe que a carreira é muito curta. Então, chance sempre tem de qualquer clube, né? Então, a gente sempre está... A gente tem contrato de um ano. Então, e a gente sempre espera a renovação ou a contratar por outro time. Então, mas a chance, eu nunca vou dizer nunca, né, cara? Mas a chance sempre tem, sempre tem, sim. Passou e demonstrou... As portas ficaram abertas. Com certeza. Eu acredito que é o mais importante de tudo. Por onde passei, as portas estão abertas. Então, graças a Deus para o meu trabalho, né? Com certeza. Você já tinha trabalhado com o Lacerda? Não. Não? E como está sendo trabalhar, então, com o treinador Sérgio Lacerda? É, eu tinha jogado muito contra ele e o que me chamava a atenção era essa forma dele de interagir durante o jogo. Eu nunca tinha vivido durante o treinador. Bem ativo. Bem ativo. Pô, às vezes ele está quase dando o bote no marcador ali, né? Então, só que eu já trabalhei com muitos jogadores que trabalharam com ele e sempre me passaram boas referências e sempre falavam, ó, tu vai trabalhar com o Lacerda, Lacerda... É o teu estilo de jogo, é o estilo de marcação, que é o estilo aguerrido, que não desiste nunca de qualquer bola. E, pô, e cheguei aqui, foi bem isso que eu encontrei. Esse estilo de jogo, esse estilo de treinamento, todo o treino muito intenso, todo o treino muito pegado e ele deixa mesmo, assim, como nós falamos, o coco rolar no treino, que isso é bom, cara, porque cria muita competitividade dentro da equipe e isso levando para o jogo é muito... Tem uma grande desliz. Isso, muito grande, cara. Bacana. Após as eliminações que nós tivemos recentes aí na Liga Paraná e no Futsal, como que está a preparação do Pacto para o jogo de volta das quartas final contra a CBF, lá em Carlos Barbosa, somente no dia 10 de novembro, acabou tendo um período grande. Como que está a preparação do Pacto? É, nós tínhamos três competições onde a gente estava vivo, estávamos vivos, né, e acabamos deixando duas ali no meio do caminho. abalou bastante, não vou negar que não esperávamos isso, mas agora nos resta uma, onde a gente... onde a equipe adversária tinha um bônus, eu digo, e nós viemos aqui revertendo esse bônus, ganhando de 3 a 0 aqui, e agora o bônus é nosso. Claro que não é vantagem nenhuma, digo que é um pequeno bônus para o jogo de volta. Eu acho que a motivação está extrema, porque nos resta um jogo que nos coloca numa situação muito boa de semifinal entre os quatro times nacional, os quatro melhores times da liga. Então, acho que a motivação, os treinamentos estão sendo bem intensos, a vontade de cada atleta está sendo bem bacana, porque não podemos deixar passar por isso, não podemos deixar passar essa oportunidade, e a gente sabe que nós somos capazes, porque provamos já isso diversas vezes, mas o que aconteceu agora, como tivemos uma pequena reunião com o Lavarda, como o Lavarda falou, colocamos uma pá em cima de tudo isso aí, do que passou agora, focar ali na liga nacional, e chegar aqui dia 11, às 6 da manhã, um monte de gente esperando nós aí, comemorando a classificação, se Deus quiser. Tomara, tomara. O Peru pensa, duas coisas, o Peru pensa em jogar no futsal europeu, e também vestir a camisa da seleção brasileira? É, o europeu, acho que já tive algumas oportunidades, de Itália, até provavelmente Espanha, mas nunca demonstrei um real interesse, devido a esse meu planejamento de faculdade, porque eu sei que se for para lá, vou ter que cancelar, então acho que estou focado nesses estudos, e se tratando de seleção brasileira, acho que é o sonho de qualquer jogador, tenho o sonho ainda de vestir, quem sabe, nem que seja até o brinquedo, nem que seja um manistoso, quanto o Treviso lá, mas é o sonho de todo jogador, acho que essa pergunta, se tu fizer para qualquer jogador, é o sonho, então eu tenho muita vontade mesmo, com certeza, e tomara que consiga, desejo todo sucesso. Você e o Johnny, geralmente são os capitães do Pato Futsal, a liderança faz parte do seu perfil? Faz, faz muito, eu tenho esse, eu acho que é nato, minha mãe e meu pai, são muito disso, de liderarem, de expor muita ideia, de achar o que está certo, o que não está errado, de falar, de tomar a frente, diante de muitas coisas, eu acho que é um perfil que eu tenho, durante, eu passei por algumas equipes, também sempre fui, e claro, hoje, tal eu, tal o Johnny, e também o Caio, que já passou aqui, mas o Johnny hoje está, respeito ele, nossa, um cara que, até surgiu na época, que era o Johnny, e depois fui eu, e depois voltou o Johnny, e tipo, muita gente, nós temos uma amizade muito grande, um respeito enorme, eu tenho uma admiração por ele, e acredito que ele por mim, muito grande, e ele também é o nosso capitão, é o nosso líder, que ele sempre está ali, é chato para caramba, já vou dizer, ele é muito, porra, pega no meu pé, só que ele me faz, eu crescer muito, porque ele pega muito, ele é muito insistente, não, você está errado, você está errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu acho que acabou melhorando com isso, eu sou com ele também, e ele é comigo, então acho que a gente acaba enganecendo aí, os dois, a gente acaba vendo isso, quando é de quadro, vocês conversando muito, ou brigando, entre aspas, às vezes as pessoas acham que, é uma briga, uma discussão, mas o meu jeito de expor, é igual dele, então é agressivo, então acho que a gente se entende, e nunca discutimos, nunca ficamos de mal um com o outro, estou contra já, desde Florianópolis até aqui, sempre foi assim, e a gente vem enganecendo um ou outro, legal, você já jogou com mais algum, jogador do Pato Futsal, já tinha jogado com algum atleta junto, desse elenco, em 2019? Não, não tinha, não tinha, é uma experiência totalmente nova, é, somente o Johnny mesmo, somente o Johnny, legal, acredito que sim, eu não estou esquecendo, só são alguns anos, então, acredito que sim, legal, agora vamos colocar, você é uma situação bem complicada, palpite para os demais confrontos, do Playoffs da Liga, quem avança, Corinthians ou Joinville? Ai, tá, calma, pelo que eu vi ali, é, o jogo de volta, lá no Parque São Jorge, eu vi o jogo, eu vi que, é, o Corinthians propôs bastante o jogo, porém, o Joinville foi mais eficaz, é, eu vou, vou colocar ali, agora, com essa vitória de ontem do Marreco, o Corinthians, acho que ganha um ânimo a mais, que eles estão numa final, já for campeão paulista, ganhando de uma forte equipe do Magnus, de goleada, eu vou, vou optar aí, pelo Corinthians, a gente consegue reverter esse, esse resultado, legal, o Magnus ou o Campo Morão? Eu acho que, acredito que o Magnus, lá dentro, eles são muito fortes, e, o empate ali, o empate foi muito importante, né, e eles vão assim, jogo fora, já de anos, ele jogou contra nós também, ano passado, contra nós, não, desculpa, contra o Joaçaba, é, eles jogaram tudo em casa, e fora, um empatezinho para eles, no último segundo, o Taediro, o Bom Taman, então, eles sabem muito, eu vou administrar isso. Na 8ª, também foi assim, né, eles foram com a Copa Vila, também, nos segundos finais, ali, não lembro quantos segundos, eles empataram, um passo mais, jogaram mais tranquilo em casa, né, e, o último, Tubarão ou Jaraguá, os conhecidos lá, que você jogou bastante lá, quando estava com o Joaçaba. Cara, o Jaraguá está sendo uma surpresa, porque, eles incorporaram esse playoff, de uma forma muito, bacana de se ver, até, cara, porque, eles classificaram, nas últimas partidas, foram, ganharam, não, bataram, e não perderam o segundo jogo, mas, ganharam o Cascavel, e agora, ganharam, de uma forte equipe, que vinha liderando a Liga, durante, um bom tempo, então, mas, eu acredito ainda, que o, o Tubarão é muito forte, dentro de casa, e tem um bom jogo, com o goleiro, não sei, o Marcinho até machucou, não sei se volta, mas, enfim, mas, eu vou optar ainda, pelo Tubarão, que, acho que, eles conseguiram reverter, contra o Marreco, né, mas, eu vou optar, pelo Tubarão, bacana, e, na Copa do Brasil, quem será o campeão, na sua opinião, Corinthians, ou Horizonte? Eu, eu desconheço um pouco, do Horizonte, mas, eu acredito, que o Corinthians, leva essa, e, já falando, acho que, Pato e a CBF, eu vou, boa, não ia, eu 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 não ia ficar com o Pato, a confiança, está lá em cima, para nós, acho que, respeitando muito, a equipe deles, mas, a confiança, para nós, algumas pessoas, que mandaram alguns comentários, vamos lá então, Anderson Pedroso, mandou uma mensagem, boa tarde, Peru, parabéns pela temporada, que faz pelo Pato Futsal, e em 2020, o torneio de verão do Indaial, vai para quem? Abraço, Anderson de Campo Morão, o pessoal de Campo Morão, acompanhando, é esse torneio do Indaial, o pessoal querendo saber, se você vai jogar, e para qual título vai jogar. Abraço, abraço aí Anderson, cara, já faz uns dois anos, que eu não jogo, porque, é um campeonato, é um torneio muito curto, que a gente não tem uma preparação, a gente está de férias, e sempre corre o risco da lesão, enfim, acredito, vieram algumas equipes já atrás, mas acredito, não tenho, não demonstrei assim, um interesse muito grande, porque, por esse simples fato, acho que, a gente se prepara o ano todo, para chegar nas férias, e curtir as férias, e ter o compromisso, e eu sou um cara muito intenso, vou de corpo e alma mesmo, senão ela vai lá para brincar, não vou para brincar, e aí a gente tem esse medo, assim, da lesão, enfim, a gente sabe que não, pode comprometer uma temporada, então, eu estou ainda revendo, estou vendo ainda, bacana, mais uma mensagem aqui, Wendel Albuquerque, grande fixo, grande pessoa, cara fora de série, guerreiro luta em quadra, e humildade 100%, então, está aí o comentário, obrigado aí, então, pessoal aqui, querendo ter corneteado, vamos ver o que que é, Renan Fuso e Rafael Rodrigues, Peruzinho Soccer, conta para nós, o que você acha do Maré Alta? O Renan é o que jogava no Marreco aqui, o Fuso, que agora está no Portugal, ele me chama de Peruzinho Soccer, porque eu costumo sempre chegar no treino, e fazer os meus conezinhos ali de terra, ele falou que eu ia abrir uma escolinha, de Peruzinho Soccer, e esse Maré Alta aí, é uma, um lugar lá em Florianópolis, onde vai acima umas, um lugar onde tipo, é uma domingueira, que eles falam, vai o pessoal mais de idade, assim, aí um dia nós fomos, só para rir mesmo, cara, figurar, se figurar. Legal, a corneta faz parte também, faz parte, faz parte, isso aí, a Karina Durigon dizendo, exemplo de raça e dedicação, muito orgulho da sua determinação, e do amor que coloca em tudo que faz. Ah, essa daí é a minha, a fã número um, a patroa, a patroa, essa aí, essa aí volta e meia, cara, até, ela entrou um pouco, pouco tempo no futsal, quando conversou comigo e tal, e aí volta e meia, ela dá um espetáculo, até, muitas vezes inteligente, mas muitas vezes, assim, eu vejo que eu joguei muito bem, e aí, e aí amor, como é que foi? Nossa, tu não jogou nada hoje, não se jogou? Mas amor, eu joguei bem, não, aí quando eu fui, assim, nossa amor, eu fui muito mais, ela, nossa, tu arrependou, não amor, acho que nós temos chegado, não pode ser, mas ela está sendo do meu lado, essa aí merece, eu falei para ela que eu vou dar um troféu, porque ela está aturando bastante coisa aí do meu lado, e a Guerreira, obrigado, eu te amo amor. Está aí a declaração também do Renan Perú. Marcos Antônio, boa tarde, foi do Bola Sem Entrevista, estamos juntos, valeu Marcos, obrigado pela audiência, Jean Douglas Pereira, pede o que ele espera de toda a torcida que vai viajar para a Casa do Barbosa, o pessoal de Pato Braga está se organizando, a torcida de Pato, já tem acho que dois ou três ônibus, se não me engano, cheios, mais uma van, e o pessoal está indo para a Casa do Barbosa, então o que você espera da torcida lá, o que isso ajuda também, nesse jogo decisivo lá na Casa do Barbosa? Eu recebi muitas mensagens, dizendo que vão, mas eu não sabia ainda, eu acreditava que ia em uma van, então, quando eu fiquei sabendo de três a quatro ônibus, eu me espantei, nossa cara, que essa paixão, então, para nós é maravilhoso, porque eu já joguei lá em Casa do Barbosa, e eles não têm uma torcida que nós temos, eu garanto que, esses três a quatro ônibus vão fazer a diferença muito grande lá, vão fazer um barulho, nossa, pode ter certeza, e para nós é muito bom, porque é o sexto jogador que vai, então, é aquele ânimo, aquele algo a mais que a gente sempre tem, tanto procura, vai estar ali do lado de fora, a gente sabe que, num momento mais difícil ali, durante o jogo, eles vão estar empurrando nós, e para nós é muito bom isso aí. Legal, sucesso a todos os torcedores que vão ao Casa do Barbosa, que dê tudo certo, que seja um ótimo jogo. Aqui uma pergunta bem interessante, do Juan Rabusky, pede para o Peru se ele gosta mais de fazer gol, ou de dar carrinho? Eu morei com o Juan, é fisioterapeuta, o Juan é uma figura, um cara sensacional, chama ele de mestre, agora ele está acabando o mestrado, até surgiu uma polêmica, uma vez que o Vinicius postou, esse negócio de motivar, porque tal, cara, eu gosto muito de tirar aquela bola, sabe, de dois contra, vim dois contra um, e eu conseguir cortar, e vou para a torcida, eu falo para os gurias, assim, nossa, eu troco o carrinho, eu comemoro como se fosse um gol, deixa o gol ali, para quem sabe fazer mais, eu deixo que eu dou o carrinho ali, mas eu gosto muito do carrinho ali, vou ter certeza. Legal, legal, um abraço, obrigado pela audiência aí, Tânio Rodrigo Dalavec, eu volto para o Joçaba, o Peru joga muito, então está aí o torcedor também, reconhecendo, Ramon Soares Lima, o Peru joga demais, fez muita falta, Mafra Ferromax, virou o ídolo aqui, então mais um do Mauro, o Mafra lá, reconhecendo, valeu Ramon, Hugo Sanches, o Peru, meu amigo de Treviso para o Mundo, grande abraço, Kelly Nascimento, o Peru joga muito, Jontas, Piazera, qual é a melhor história quando atuou pelos times de Santa Catarina? A melhor história? Cara, é uma coisa, foi a final do catarinense, até eu já contei isso, nós fomos enfrentar o Joinville, e aí a gente chegou, era marcado um horário em Florianópolis para sair, nós fomos com micro-ônibus, e aí com o trânsito de Florianópolis, alguns se atrasaram, então uma parte foi de micro-ônibus, outra parte foi de carro, só que chegando lá, já chegamos atrasados, o time Joinville já estava na quadra, e aí o delegado da partida chegou lá e pediu a cor do uniforme, não tinha o uniforme ainda, não tinha tomado café, aí de repente chega o roupeiro com o uniforme, com o café, todo mundo comendo, ainda era sanduíche de atum, comemos, estava rapidão, fomos para a quadra, o aquecimento, que era normalmente de 20 minutos, foi de 5 a 6, e fomos assim, do jeito que deu, e nós ganhamos o primeiro jogo deles lá ainda, então acho que essa história ali, pô cara, a gente foi em umas condições precárias, só que se fechou ali, e acho que ali é o momento máximo de união, de equipe, de vontade, de querer vitória, e fomos lá e ganhamos o Joinville lá dentro, o primeiro jogo, fomos campeões esse ano, perdemos o segundo jogo em casa, mas ganhamos na prorrogação, mas lá dentro acho que foi um momento assim, que a gente se deixou de lado, tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, vamos focar, vamos no jogo, e deu certo cara, deu certo, legal, uma bonita história, indo para o final, o pessoal participou bastante aqui da nossa live, tem muita gente, muitos jovens começando, iniciando essa carreira de atleta, seja no futsal, seja no futebol de campo, qual a mensagem que o Peru poderia deixar aos jovens que estão começando a sua carreira? é que nunca desanime né cara, que tropeços vão vir muitos, pessoas dizendo que você não é capaz, vão aparecer muitas, muitas, e só depende de ti, só depende de vocês, de chegar, eu acho que, eu até, o Oscar Schmidt lançou um livro, dizendo que, o livro é o seguinte do título, dom, balela, então acredito que o treinamento, a repetição, a tua força de vontade, faz grande diferença, claro que, uma pessoa, uma pessoa com um talento lapidado, aliado com a vontade de crescer, ela, tem as maiores chances, de, 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 de crescer na vida, de crescer no esporte, mas eu acho que, só depende de ti, acho que todo mundo, eu nunca fui o melhor da minha rua, nunca fui o melhor do meu colégio, eu nunca fui o melhor dos meus times, mas hoje, graças a Deus, eu estou no time campeão nacional, graças a minha vontade, graças a minha determinação, então, é esse o legado que eu deixo, não desistem, treinem bastante, se dediquem, tenham pessoas, atletas, com inspiração, vivam a vida de atleta, e não de jogador, eu sempre comparo o atleta com o jogador, então, vivem a vida de atleta, que chegam lá, com certeza, chegam lá. Legal, obrigado, Peru. E, por fim, qual mensagem que você poderia deixar a todos os torcedores do Pato Futsal, que nos acompanharam, aos torcedores que não acompanharam, e vão assistir depois também, essa live fica disponível aí na página da Liga Nacional, então, deixa uma mensagem final aí para todos os torcedores do Pato Futsal. É, eu só tenho a agradecer, cara, agradecer porque eu vivi alguns momentos difíceis aqui dentro do Pato, e acho que a minha maior satisfação é que muita gente, cara, pô, eu até comentei com a Karina, minha namorada, essas pessoas, elas, que estavam me criticando naquela época, muitas dessas pessoas chegaram ao vivo comigo depois e pediram desculpa, porque, cara, isso aí foi um gesto de homenidade muito grande, então, aí até eu cheguei em casa e disse, não, cara, eu tenho que ir, pô, os caras, tô fechado com os caras, então, pô, foi muito bacana, então, agradeço todo esse carinho que eles têm por mim, o Peru não vai ter, não vai dar lambreta, o Peru não vai dar caneta, mas carrinho vou dar bastante, e vontade ali, pode ter certeza que não vai faltar, então, agradeço a todos aí que sempre compareçam no lavardão, sempre nos apoiando, sempre quando o jogo é recorde ali de audiência, pô, às vezes eu fico vendo o jogo, após, eu vejo a quantidade de visualização que teve durante os jogos, o pessoal é bem apaixonado, então pode ter certeza que vocês têm aqui do lado de vocês um cara também apaixonado pelo esporte, também apaixonado por essa camisa que em todo lugar onde eu vou eu visto ela de corpo e alma, então, com certeza aí espero deixar um grande legado, e que a classificação venha e que a gente possa comemorar todo mundo junto aí. É isso aí, Peru, valeu, obrigado, valeu, valeu, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que seguiram a página aqui da Liga Nacional de Futsal, aproveitar também esse momento para agradecer a Liga por ceder esse espaço para o Pato Futsal, para a modalidade de Futsal como um todo, como o Peru ressaltou, é muito importante ter esse espaço aqui para a gente divulgar, crescer o nosso esporte, então você siga a nossa página, sempre comente, compartilhe os conteúdos da Liga, do Pato, enfim, de todos os times de Futsal para a gente fazer uma modalidade cada vez mais forte. Obrigado a todos, obrigado ao Renan, Ricardo, enfim, todo o pessoal lá da Liga Nacional, e tamo junto, bora para a próxima, valeu, um abraço! Valeu, um abraço!